Ai, naquele pique hein, olha o DJ Ori, olha o DJ dozinho, dozinho Mas o DJ passou o rádio perguntando pros vapor Como tá o movimento, como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e a doceta nós tá comendo Como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e a doceta nós tá comendo Mas ela quer o desenvolvido, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejei um assalto pico, planejei um assalto fora Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa É um 5x7 de xoxota, é a nossa tropa É um 5x7 de xoxota, é a nossa tropa É um 5x7 de xoxota Ai, naquele pique hein, olha o DJ Ori, olha o DJ dozinho, dozinho Mas o DJ passou o rádio perguntando pros vapor Como tá o movimento, como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e a doceta nós tá comendo Como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e a doceta nós tá comendo Mas ela quer o desenvolvido, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejei um assalto pico, planejei um assalto fora Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa É um 5x7 de xoxota, é a nossa tropa É um 5x7 de xoxota, é a nossa tropa É um 5x7 de xoxota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado